Olá meus amores, tudo bem? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou fazer um bacalhau ao alho no forno super fácil de fazer e fica uma delícia! Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá esperando o que? Se inscreve agora, ativa o sininho para receber todas as notificações em primeira mão deixa aqui embaixo também de onde é que você está me assistindo deixa o like também que é muito importante na divulgação do canal agora vem comigo aprender essa delícia super fácil então meus amores, para fazer esse delicioso bacalhau no forno é super fácil vou precisar de meio quilo de bacalhau, olha só, comprei aqui na Itália fileto de bacalhau dessalado, dessalado é sem sal, certo? vamos precisar do sal, o sal vai ser a gosto azeite, sálvia seca, tomilho seco, salsinha, uma colher de salsinha e dois dentes de alho picado e pimenta do reino a gosto vou misturar aqui ó, na salsinha e no alho pimenta do reino a gosto tomilho seco a gosto olha só, aqui na Itália se chama timo seco, que é o tomilho sálvia seca a gosto coloco um pouco de sálvia e vou colocar o azeite e misturar tudo olha só, azeite a gosto pronto, já misturei tudo, agora vou tirar o bacalhau desse plástico e colocar sal, tá bom? pronto, já coloquei o bacalhau aqui na bandeja do forno forrei com papel manteiga agora eu vou colocar sal como eu falei no início do vídeo, esse aqui é sem sal compro sempre sem sal, pra mim é mais fácil vou colocar um pouquinho de sal, ó sal a gosto vamos colocar assim, ó sal e depois vamos colocar esse molhinho aqui que eu preparei olha isso, que delícia colocar todo o molho ó, faço assim derramo e depois vou massageando olha isso, que delícia fica uma delícia, meus amores dá um sabor muito bom no bacalhau faço assim, ó espalho bem e vou levar ao forno e fica olhando até assar tá certo? forno pré-aquecido a 180 graus vai sempre olhando pra não queimar não passo do outro lado porque do outro lado tem o couro do bacalhau ok? olha isso, que maravilha agora só levar ao forno humm que delícia se ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve agora para não perder nada que eu faço por aqui compartilha esse vídeo com seus amigos com o grupo da família para todo mundo saber que esse canal existe pode colocar também batatas aqui ao redor não vou fazer com batatas porque já fiz uma salada vamos comer com salada tá bom? bora lá levar ao forno deixe também o seu like que ajuda bastante na divulgação do canal olha isso meus amores que delícia já prontinho foram 20 minutinhos no forno vocês não imaginam a delícia que fica muito bom mesmo o cheiro tá tomando conta da casa todinha humm que delícia vamos comer com essa salada maravilhosa salada crua super fácil que eu vou deixar também no final desse vídeo tá bom? viram só meus amores que delícia super fácil e bem rapidinho façam e deixem aqui nos comentários como ficou o bacalhau de vocês tá bom? mega beijo muito obrigada por assistir fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau